Grande tal, pesei na balança e tal Aí eu falei, aí meu amigo falou Vou tirar foto, porque é isso, pra que tirar foto desse tamanho aqui Já não vou de cara, pega muito mais coisa aqui PUM, soltei dentro d'água lá Tinha que tirar fotografia, não precisa, vai pegar Nunca vai pegar desse tamanho Até hoje nunca vai pegar desse tamanho É, ficou marcado como um momento mesmo Ficou ali E aí galera, beleza? Estamos aí com a segunda parte Do vídeo do bate-papo Exclusivo com o mestre Nelson O nosso Nakamura, lá na casa dele em São Paulo No quarto dele, o quarto secreto Onde ele guarda Muitas histórias E guarda todos os seus materiais Juntamente com os filhos dele O Renan e o Vitor E aqui tá a segunda parte A primeira parte foi um sucesso A galera aí fez ótimos comentários Sentiu que todo mundo gostou muito Do material que a gente produziu Então tá na sequência A segunda parte Dessa história Desse bate-papo Desse momento Incrível Pro canal Soulfish em Brasil E pra todo mundo que segue a gente aí Então somos já 30 mil seguidores Nada como uma entrevista como essa Um bate-papo como esse Pra comemorar esse momento Se você não viu a primeira parte Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Nos comentários O link da primeira parte Da conversa E agora segue a segunda parte Valeu? Deixa seu like aí Que é esse tipo de conteúdo Que o canal Soulfish em Brasil Vai buscar pra vocês Valeu E aí veio A Pesca e Companhia Veio os programas É então Aí eu fui 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 no Pescadores Brasil O meu teste foi ao ar O pessoal gostou bastante Aí eu falava Puta merda Eu sou tão ruim pra falar Caramba Dois dias pra gravar Um dia pra pescar Meio dia pra pescar Eu falei Pessoal não vai me aceitar E tal, né Aí depois Me mandaram pra Gravar em Abróleos Isso foi em 1992 92 Me mandaram pra Abróleos Pra gravar o primeiro Prenoma Oficial Acabei me desentendendo Com o diretor Aí Falou que ia mandar Embapé Pode mandar Não tem problema não Porque A gente tava pescando Com o que é natural E aí O barqueiro lá Pegou Um barco pena Na hora que ele pegou O segundo Ele falou Pega aquele barco Pra entrar no sol E solta E você recolhe E explica Que é barco pena Eu falei Mas Não fui eu que peguei Aí ele falou Não, mas Isso é televisão Tem que fazer E tal Eu falei Não Eu não vou ser Autêntico Eu não vou ser O Nelson Nakamura Que tá passando Uma credibilidade Tá passando Informação Para o pescador Não posso A gente fazer Uma coisa dessa Aí ele ficou bravo Comigo Discutiu Comigo Aí ele falou Então é o seguinte Vamos chegar lá Vou falar pro diretor Lá Pro diretor Dono do programa Que é o Walter Scho E você vai ser Demitido Eu falei Não tem problema não Eu posso ser Demitido É assim De fazer isso É Eu falei Eu não Não sou Não sei Pra fazer coisa Errada Aí O diretor Pegou E falou Tá bom Então Bom Aí Aumentando um pouco Mais a prose Ele falou Vamos usar um jumping jig O que é jumping jig Eu mostrei pra ele Uma isca de metal E ele falou Não Isso aqui não pode Porque o programa É de isca natural Eu falei Mas pô A gente explica Que vai Para tentar Uma isca artificial Naquela época Não existia Multifilamento Não existia Suporte Não existia Nada Só tinha 11 horas Na fraseira Do João Pengig Aí Eu falei Então Eu falei Seguinte Enquanto eu vou Programando aqui Você vai Balançando esse negócio Aí Mas Ele juntou um peixe Tão grande Que abriu Toda a garacada Caramba Nossa senhora Na época Não tinha técnica Nenhuma De pensar Com o João Pengig Isso em 92 E Aí Cheguei em São Paulo De volta Cheguei em São Paulo De volta Aí Fui lá No escritório Expliquei Que o dono Do programa Falei O que aconteceu Isso daqui E tal O diretor Foi mandar embora Então Pode mandar embora Não tem problema Não Mas eu Coisa errada Não faço Não Aí O dono Do programa Falei Não Você agiu Certo Realmente Não pode E tal E tal Fiquei Aí o resto Da história Do senhor Todo mundo Já conhece Que é Bateia Fiquei dois anos No Pescadores do Brasil Aí Depois eu Recebi Proposta Para um outro Programa Que durou Muito Pouco tempo Durou só Três meses Na extinta Manchete Então Quando eu Saí de lá O dono Do programa Coitado Chegou até Chorar Aí depois eu Acabou Acabou Esse programa Fui para Pesca Companhia Aí lá Realmente Começou Minha carreira Mais Sólida Mais Sólida Aí fiquei Pesca Companhia Bastante Tempo Depois No Programa Pesca Alternativa Mas Pesca Alternativa Já apresentava Pouco Cada Quarenta Dias Cinquenta Dias Passava Um Programa Meu Na verdade Já faz Dez Anos Tô meio Fora Da Mídia Sabe Não Não Diz Fora Do Programa Específico De Telema Da Mídia Não Eu Lembro Que Nos Programas Da Pesca Companhia O que A gente Achava O que Eu Quando Criança Passava Eu Assistia Era Muito Legal A interação Que Vários Vários O que Ficou Mais Tempo Foi O Marcão Até O Gugu Ficou Bastante Tempo Ficou Um Pouco Lester Também Passaram Pesca Amparia No Inicio Foi Álvaro Movard E Roald André Mas Depois Todos Eles Não Não Ficando E Depois A equipe Também Da Pesca Alternativa Também Foi Bem Bacana O Luz Cabacheco Chugo Acho que Da Pesca Alternativa Um dos Programas Mais Legais Que Eu Assisti Foi Aquela Vez Que Foram No Pesqueiro O Senhor O Marcão Contra Lusca E Diogo Foi Muito Bacana É Pelo Brincadeiro Mas É Legal E Depois A Transição Agora Atualmente Mais Para o Youtube E Eu Acredito Que A Rede Social Ela Aproximou Muito Com O Público Final Conversar Com O Pessoal Dá Comentário Provavelmente Fala Alguma coisa Para o Senhor Que Usa Material Que Gosta Como É Que É Essa Aproximação Hoje Com Youtube E Com As Mídias Sociais É Que As Mídias Sociais Elas Se Tornam Muito Realidades Por Que Porque Assim Televisão Você Tem Um Compromisso De Tal Hora Assistir E Nem Todo Mundo Naquela Hora Está Disponível E As Grande Vantage E Outra Coisa Também A Pesca Ela Em si É Muito Segmentada Existe Uma Pesquisa Mundial 10% Da População Do Mundo Tem Hábitos De Pescar O Nosso Mercado É Muito Segmentado Essa Porcentagem Pode Chegar A 12% Quando É No Teu Caso Você Mora Na Bastante Lugar Pesco Então Essa Apresentagem Aumenta Mas São Paulo Por Exemplo Certeza Que 10% Se Você Vai Para Litoral Aumenta Para 12% Por Fato De Ser Um Segmento Onde As Pessoas Que Praticam É Limitado Eu Acho Interessante Ser Rede Social Porque Ela Vai Direto No Assunto Para Tirar Informação Do Que Realmente Está Precisando Direto Ao Ponto Direto Ponto E O Senhor A Transição Do Senhor Então Foi Normal Para O Youtube Por Exemplo O Senhor Teve Alguma Uma Restrição Assim Em Relação A Gravar Para Televisão E Gravar Para Youtube Não 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 Na Na Realmente Youtube É Mais Tranquilo Mais Tranquilo Porque O Tempo Mais Curto Televisão É Uma Hora Entendeu Uma Hora Aí Tem Quarenta Cinco Minutos De Arte Que De Pescaria E 15 Minutos De Comerciar Então Fica Bem Puxado Então Se Pescar Por Exemplo Um Robalo Você Fica Quarenta Cinco Minutos Pescando Robalo O O O Primeiro Robalo O Segundo Terceiro Décimo Vigésimo Fica Tudo Igual Dependendo Pescador Certo Entendeu Tem Que E Até Porque Uma Pescaria Não Acontece De Uma Gravação De 45 Minutos De Pescaria Não Acontece Em 2 3 Dias Certo Entendeu E Amarão Em 2 3 Dias Muda Muito Então Se Você Conseguir Transmitir Isso Para o telespectador Entendeu Mas De Uma Forma Honesta Não É Você Pescar 3 Dias Fazer Enquanto Pesco 1 Dias Entendeu Então Isso Acho Que É Uma Coisa Muito Muito Na Minha Opinião Muito Não Digo Talvez Desonesta Até Mas Não É Legal Não É Real Não É Exatamente Exatamente Essa Não É Real Eu Acho Que É Legal Tipo Você Até Mesmo Dentro Do Youtube Hoje Você Vai Sexta Feira Sábado Eu Vou Para Barcelos Domingo A gente Está Pescando Entendeu Mas É Legal Quando A gente Assume O O O Seguinte Vou Pescar Aqui Seis Dias Entendeu E Aí Começa Hoje Dia Tal Tal Hora Começa Tudo Com Atenção Mesmo Dependendo Do Depois De Vinte Tantos Anos De Televisão A gente Percebe Que Se a gente Fiz O Programa Realmente Falando Como Que É O Dia A Dia Até Porque Hoje 2017 2018 Com 1993 94 Não Compara Sabe Em termos De Pescativo E Assim Todo Pescador Sofre Com Um Dia De Mal Peixe Com Certeza Então Não É Errado Mostrar Não É Às Vezes A gente Grava Programas Que A gente Pega Dois Três Peixes E Fala Assim Nossa Mas Uai Eu Tô Aqui Pra Ver Peixe Mas Eu Pescaria Não É E Se Fosse Assim Não Teria Tanta Graça Como É O Nosso Esporte Quando A gente Vai Pescar Nós Mesmo Também A gente Também Vai Ter O Dia Que A gente Vai Pescar E Muitas Vezes Quando Tem Esse Compilado Só De bons Momentos A pessoa Pensa Que Toda Vez Ela Vai Pescar Ela Vai Pegar Sempre Açú De 10 Sempre Flechão E Não É A gente Batalha O pessoal Sempre Vê A gente Sempre Mostra Peixe Bom Também Mas O pessoal Pensa Quando Eu For Pescar Vou Pegar Sempre Peixe Bom E Não É Sempre Assim Muito Pelo Contrário O Peixe Foi Errado Errado E Felipe Você Comentou Estourar Cara Já Fui Para Amazonas Pegar O maior Peixe Que Eu Peguei Deu Cinco Quilo E Pouco Entendeu E É Volta De Bater Isca E A pessoa Que Vai Com Essa Mentalidade De Pegar Peixe Grande As Vezes Não Pega Se Frustra Nunca Mais Volta Para Aquele Local Que Tem Um Cara Que Você Já Pelo De Que Lê Lê Calma Que Sexta Feira Vai Ter O Troco Vai Ter Guerra Beleza Acho Que É Isso A 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 Até Troca De Informações Entre Nós Que Produzimos Material E Com O Senhor Com Renan Vitor É Realmente É É Muito Identificante Para Nós É Muito Importante Vou Te Mostrando Um Pouco Da História Tudo Pessoal Aqui Dá Uma Olhada Aqui Ali Que A Mais Usar Para Pescar Roubado Antigamente É Uma Stream 20 Libras Certo Tá Vendo Quantos anos Tem Essa Linha Essa Linha Era 20 Libras Era 20 Libras Era 20 Libras Fica Vendo Mostra Para Para Você Aqui Essa É Uma 20 Libras A Grossura Essa Linha 20 Libras Micrômetro E Olha O Diâmetro Dessa Linha 0 46 0 47 Além Do Mais Ela Não Era Regular Tá Vendo Ó Certo A Variação Já Não É Tão Recente Deixa Deixa Pegar Uma Linha Aqui Deixa Ver Se Tem Aqui Ó Isso É Uma Linha Antiga Uma Linha Muito Antiga Não Tá Nem Na Caixa Dela Mas É Uma Trave De 20 Libras Também Deixa Eu Ver Se É Ela Até Bom Vou Mostrar Mostrando Para Vocês Vai Vindo Nó Isso Aqui Era O Ditte Também Galera Isso Aqui É Cola Leader Galera Olha Isso Aqui Que Importante Fazia Assim Uma Cola Para Ligar O Líder Mono Com Mono Olha Que Legal Na É Que Não Tinha Multi Hoje A A Tem Os Nós Todo Mundo Quer Saber Como A Linha Atrás De Hoje Linhas Atuais Agora 20 Libras 0 36 Tem O Antigo Intermediário E O Atual Como Fazia Isso Ficou Curioso Ficou Curioso Pera De Nada Pessoal Por favor A gente Tava Fazendo Isso De Nada Combinado Deixa eu Ver Se Está Aqui Essa Está Sando O Cadê Aquela Caixa De Luz Que Era Do Estúdio Levei Para Lá Levou Mas Pegou As Coisas Estavam Lá Dentro Está Tudo Lá Dentro Aqui Ah Então Que Tinha Lá Também O Que Me Deu Foi Enfinado Carlet Era De Uso De Está Vendo Gostava DVA Na Real De Colocava O Líder Embaixo Está Vendo Colocava O Líder Embaixo Colocava O Nail Em Cima Está Vendo Só Que Lógico Que É O Posto Assim Está Vendo Aí Nesse Vão Aqui Nesse Espacinho Aqui Passava A Cola A Cola Está Aqui Caramba Caramba Tinha que levar isso para a pescaria também, mais um item Não, antes levava linha de backup Entendeu? Entendi Já fazia tudo, deixava todos os rolos e levava para cantar lá Ó Qual a mão, entendeu? Marcos que era caseiro, no final do Carlet que fazia Esse aqui tem 35 anos 35 anos Ele dizia que quanto mais velho, melhor É que nem gente Melhor para chegar no fim Zona, assim, quando começou a ideia do Ou você sempre usou líder? Sempre teve essa ideia de ter uma parte na frente Ou não? Isso foi um desenvolvimento Não, não, não Todo mundo Quando eu aprendi a pescar o risco artificial Eu já sabia que Tinha que usar líder E era assim Quando a gente, aqui no Brasil a gente usava líder Mais grosso na frente Era um mono também, normal Era um mono, é Mudava a espessura, só isso? Aí usava sempre mais grosso na frente E o americano usava mais fino Para não atrapalhar o trabalho da isca? Ele falava assim que o líder O líder era um fusível Ele tinha que arrebentar antes da linha Na época Entendi Aí eles também agora usavam, não sei depois de quanto tempo Mas agora também usam mais grosso também Os americanos também usam líder Líder de dente Aqui é o seguinte, tem que passar com uma palha de dente Pega uma palha de dente Tem, encosta uma linha assim E aí passa também Aí passa nessa parte aqui assim Tá vendo? Com uma palha de dente Segue um pouquinho em cima Valeu o trabalho que é agora Tem que esperar umas 12 horas para secar Caramba Daí tinha que ter várias reservas Então hoje, claro, no barco A gente já faz um novo em Na verdade, o que que fazia? Fazia líder nas duas pontas da carriquilha Entendeu? A pescaria se arrebenta ou perde Virava E invertia Entendeu? Aí depois levava um backup também, né? Certo Entendeu? Na época não era backup, né? Na época colocaram reserva Reserva, reserva Becap e depois Caramba, bacana Isso aqui eu tinha uma curiosidade Ainda tá gostando, né? Tá deslinguajado, né? E os meninos já eram dentro do berço Já conhecendo tudo isso Renan podia contar um pouco da história aí, né? Verdade Vamos dar um descanso para o professor Nelson Porque a gente sugou bastante Ó, vamos falar pra você colocar uma coisa aqui, ó O que você abrir aqui é batalha de casa Todas as gavetas É, ó É peça de carretilha, tá vendo? Carretel Segura pra mim Isso é de quem estuda, né? O processo É, o processo Para as vozes Os itens Tá vendo aqui, ó Pecinha, tá vendo? Ó Puxa, avalamento Tudo aqui, ó Tá vendo, ó Aonde você abrir aqui É batalha de peça Aqui é só Girador De todo tipo Split ring Aqui é uma parte de alicate, tá vendo? Aqui é stop line Onde você vai abrir aqui é só, ó Aqui é só garatéia de reserva Garatéia japonesa Aqui é suporte útil Quando eu pescava Você sabe quem introduziu pesca de jampenjig no mar? Aqui no Brasil fui eu Ah, é? Ó Eu introduzi Eu introduzi Pesca de jampenjig Introduzi Multifilamento Carretilhétrica Foi tudo eu que introduzi aqui no Brasil Carretilhétrica também É Ia pro Japão Né? Faz uns 5 anos, pai É, faz 5 anos Foi em 2014, 2013, mais ou menos Ó Então tem muita coisa nova pra ver Dá um liga aqui Isso aqui é tudo coisa muito antiga Dá uma olhada aqui, ó Essa soft aqui, ó Veja quanto tempo existe isso aqui Meu Deus Tipo um crawtube, né? É Mas é muito antiga Isso aqui é de 30 anos Pra mais Isso seria uma espécie de camarão É Veja, se tinha esse pensamento Lá fora já se tinha, então O camarão Isso é lá de fora, né, São Nelson? Não tem nada aqui no Brasil, né? Não É tudo importado Berkeley Berkeley Tudo bem, a gente já tinha essa ideia De usar o camarão artificial Já, já Ó, isso daqui Essa até a caixa da época É, ó Olha só Tá vendo? Minhoca artificial Soft guardada no sal Pra não estragar Aham Esse aqui ganhei em 1985 Sei lá 85, 86 Ele não era nem nascido ainda Não Eu sou de 88 Eu sou de 90 Eu sou de 92 Já ouviu falando do Marco Maruceli de Curitiba? Marco Maruceli? Ele morou bastante tempo em Estados Unidos Parece que agora está de volta aqui pro Brasil Ganhei dele aqui, ó Pode ver se a caligrafia dele, ó Tá vendo? Desde a época que eu guardo Caramba Isso é a história da pesca É Literalmente Agora tem mais um quarto lá Lotado de material lá Que é tudo empacotado já Que aqui não cabe mais Aqui não cabe mais Show de bola Aí, Renan, como é que foi pra ti? Nossa, pra mim Foi obrigado a pescar Não tinha dinheiro, né? Não, meu filho Eu lembro muito Eu lembro muito do começo Quando eu ia com meu pai Ele organizava muito a excursão pra Tupaciguara Pescado com naré azul Então, assim, as primeiras lembranças da pesca que eu tive Foram indo nessas excursões Inclusive Meu pai vai saber falar Já não Tava na barriga da minha mãe E ia pescar com eles Não foi, pai? É Mas aí eu já nem lembro Isso aí não tem nem como lembrar Tinha que pescar por pressão, né? As mães juntas É, então Aí a gente Poxa, desde pequeno acompanhava Gostando ou não, ia junto Só que você acaba indo Ver aquelas cenas, né? De, poxa Pega um cinto com naré bonito Explosão na superfície Também cabia um pouco daquela parte de aventura e amizade, sabe? Porque a gente ia A galera era muito bacana Muita gente, sabe? Dando risada Então isso daí, assim Pra criancinha Puta, é legal É um ambiente descontraído Então foi muito bacana Desde o começo acompanhando Aí eu sempre pescado com naré Sempre pescado com naré Aí Quando eu tinha mais ou menos Quantos anos foi a primeira vez pro mar? Você tinha seis anos Seis anos Seis até uns onze anos de idade, mais ou menos? É Pescou direto O panetone O pai Meu pai meio que largou A pescaria Ah, é? De pincho, né? Roubá-lo Tocunarece E pescava praticamente Só no mar E vira e mexe Ele me levava também Tem muita lembrança Assim, sabe? De carinho De anchova Tacando também Um monte de peixinho A gente no barco Tacando Aí estou meio pegando Anchova O cara preto De nove, dez quilos Assim, sabe? Que quando eu tinha, vai Oito anos Meu irmão tinha quatro Eu pegava peixe No tamanho do meu irmão Até brincava Colocava o peixe do tamanho do Vitor E falava Olha o tamanho dos peixes Os peixes muito grandes Assim, era muito legal Então, das lembranças que eu tive Assim, né? Era muito Muita diversão Ia lá Pescava Aí com uns onze anos de idade Mais ou menos Onze pra doze Pararam Proibiram a pescar em algumas ilhas Aqui do litoral de São Paulo Como Alcatraz Alcatraz Na verdade Nunca foi liberado Mas antes o pessoal ia E acabava Muita gente ia Não tinha problema Aí quando realmente decretaram É proibido A gente parou A laje de Santos também Então, teve alguns lugares Que pararam Aí eu falei Pô, agora Voltou Aí foi que voltamos Para roubá-lo E foi aí que eu comecei Eu lembro até hoje Cheguei Eu tava pescando E o meu pai Pescando de plug Eu não sabia fazer o flipcast Aí eu peguei Eu também não sei Eu tento Não, não Vai, vai É, não muito Vai Não, era legal Eu não sabia fazer o flipcast Aí eu pegava Ficava tentando Pai, como é que faz Ele dava os toques Ensinava E naquela época Meu pai já Sabia Eu tava envolvido Muito bem envolvido Com essa parte de arremesso Era bem conhecido Inclusive tinha Feibesca Que ele fazia demonstração Então O pessoal da antiga Vai lembrar E nessa época Aí eu falava Pai, ensina Tentava 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 Mesmo as várias Então imagina Doze anos Pequenininho Tentando fazer o flipcast Foi aí Comecei, comecei E eu lembro Teve um momento Que eu lembro até hoje Que tava em Panorama A gente entrou num braço E sentia muito tranquilo E por conta de enroscar muito Eu falei Ah, remessa Só onde você consegue Pra não ficar enroscando E toma cuidado Eu me sentia muito limitado Aí nessa hora Que eu sentia Assim Sabe Me sentia um pouco inferior Não conseguia arremessar Pescar em determinadas situações Aí que eu resolvi Começar a treinar Tanto é que eu voltava da escola Ficava umas duas horas Aqui no corredor de casa Treinando arremesso Muitos dias Vários dias Todos os dias Todos os dias Então Ficava treinando 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 E depois que eu consegui Fazer o arremesso Eu não fiquei contente Só com isso Falei Agora eu quero fazer Um arremesso Cada vez mais perfeito Por exemplo Ter uma estrutura Assim de água Assim de altura Consegui jogar isca lá dentro O mais longe que possível Meu pai até falava Que os best masters Faziam os arremessos E aí isca ia tão rente na água Que ia até fazer aquela O vento Jogava água pro lado Assim sabe Falei Quero chegar nesse nível E quando você começa a treinar Você vê que não tem fim Não tem limite Quanto mais você treinar Mais você vai ficar bom Você vai ficando bom Vai ficando bom Vai ficando bom Vai ficando bom Não existe uma limitação E isso que é legal Sabe Eu hoje mesmo sinto Dá pra treinar muito mais E melhorar Sabe Isso daí é Agora hoje que falta é tempo Tem que trabalhar Tente aprender ainda Mais algumas coisas Ou Sempre aprendendo Viu Felipe Por que pareça Sabe Esse ano aqui mesmo Eu aprendi mais uma coisa Pra pescar na Amazonas O importante é saber ouvir E principalmente Quando você vai pra Amazonas Lá Ouvir pessoal de lá Aí eu tava conversando Lá com o Ney Que nós vamos pescar Semana que vem Eu falei Ney Na época de janeiro Fevereiro Quando a água abaixa bastante No lago não é bom Pescar né Eu falei Não A água esquenta demais Fica ruim pra pescar Ah legal Eu falei Puxa vida Eu aprendi mais uma Eu falei Então pesca só no rio Ele falou Só no rio Aí ele falou Aí que eu aprendi mais uma coisa Aí não botei sem acento Ele falou Se no rio Você peça o contrário Da beirada pro fundo Se que a beirada da água tá quente Onde o peixe tá? O peixe tá no fundo Você tá no fundo da água Você tá em cima do peixe Mas o Renan tem uma passagem bem engraçada aí que o Victor lembrou A primeira vez que o Renan foi pescar no mar Eu não tinha uns 5 pra 6 anos Acho que fez 5 anos Quando o Renan fez 5 anos Dá pra levar E eu lembro que era a época de final de ano Aí eu levei o Renan Pra pescar na ilha da queimada grande Só que eu não falei pra ele Que no mar ele enjoava Certo Levei o Renan Aí Nós começamos a pescar Aí ele começou a enjoar Diz pro pai Eu vou deitar um pouquinho Mano falou que tá enjoado Ele falou que eu vou deitar um pouquinho Tá bom, deita lá E eu só esperando ele falar alguma coisa Certo Certo Criança quando vai pros cantinhos É Tem alguma coisa Aí ele Pai, pai, pai O que foi, Renan? Pega a panetone lá Pega a panetone Vem a data de vencimento Por quê? Eu tô enjoado Acho que ele tá vencido Bem-vindo ao mar Bem-vindo ao mar Mas nunca me tomou Não, segurou Nunca me tomou, Vitória Não, aí depois Acabava ficando enjoado Tudo, né A gente vai pro mar É normal São poucos É rara a exceção, né Que você pega e vai pro mar Passa Eu mesmo peço bastante no mar E ainda muitas vezes Passo mal Tenho até vídeo já Passando mal Então, mas aí depois Você acaba acostumando No mar é você ir Vai indo, vai indo, vai indo E acaba acostumando Tem mais alguma coisa, hein? A senhora achou? Ó, primeiro multifilamento Que surgiu no mundo Olha aí, ó Esse é importante, hein? Esse aqui foi no ano 90 Nos anos 90 Ninguém usava A extinta importadora Doral Trouxe essa linha Spider Spider E veio aqui, ó Não era nem linha Era fita Tá vendo aqui, ó Você lembra da parte achatada? Sim, sim, sim Não era redonda Ó Era uma fita Ah, uma fita Que foi o primeiro multifilamento Que surgiu no No mundo Ah, e é trançado É, é trançado Caramba, eu tô Nunca tinha visto isso Microfilamento Line Microfilamento Line Como é que foi essa mudança, seu Nelson? Na época foi tranquilo mudar? Ou assim foi uma evolução? Melhorou muito? É ótimo? Ou foi difícil a transição? Porque eu sei que tem muitos guias Até hoje, por exemplo, na Argentina Que eles não gostam do multifilamento Eles querem que você use mono Então eu não sei Como é que foi essa transição na época? Na Argentina pode ser lugar de pedra Tem lugar de pedra? Pode ser É, aí multifilamento leva a desvantagem, né? Sim, claro Aí é melhor nylon mesmo Mas no geral, multifilamento é melhor Tô com naré, robalo Na verdade, multifilamento Arremesso é melhor Porque é bem fino Bem fino, menos arrasto, né? Menos arrasto Aí como é fino Solta melhor E trabalha melhor a isca Porque não queria laço na isca Não só isso, né, senhor? Não, só até em questão a fisgada, né? Também Não, é eficiência Nada cede, né? Um pouco maior E aí a eficácia da fisgada Lá na ponta não é tão grande É, o nylon tem Aproximadamente De 30 a 35% de elasticidade Entendeu? Não é que você perde 35% de eficiência de fisgado Não é isso Mas você perde bem Porque você fisga E a linha estica A pressão que você faz Aqui na ponta da vara É diferente da que chega Lá na garateia, né? É Porque é muito distante, né? Uhum Então ponto mais distante É pior Sim, sem dúvida E aí Nesse ponto Quando chegou Pô, que bom Chegou Vamos lá E pronto Mas foi difícil No começo foi Nossa Começou 20 anos atrás 20 anos 20 anos atrás Foi bem difícil A gente não sabia O nó que podia fazer Eu passei uma vez Das 10 da noite Até 5 da manhã Testando o nó Todo tipo de nó Amarrava, estourava Amarrava, estourava Amarrava, estourava Botava no dinamômetro Lá Puxava até estourar E aí Fui testando, testando O melhor que consegui Chegar foi Bimini Twist Bimini Twist com King Nó É o nó que usa Para pegar Bonifício Sim Bonifício usa a linha Bem fininha Para o líder Bem grossa, né? Então Usava o King Nó E aí o King Nó Junto com Bimini Twist Foi o mais resistente Só que ficava Um pedaço assim Sabe? De linha trançada Aí não tinha jeito não Mas depois Numa ida para o Japão Aprendi a fazer o ESF A ESF também Foi o que introduzido Aqui no Brasil Eu ia perguntar Qual era o que o senhor usa Então o senhor usa o ESF É o melhor que tem É, não tem jeito Nossa senhora Pega uma caíquilha Senhor Nelson Qual é o significado Das letras O ESF É, o ESF ESF é Sato Fisherman Por quê? É Porque foi a pessoa Que criou esse nó Que inventou esse nó O senhor que trouxe para cá O Sato era só um pescador esportivo Comum, sabe? Certo E aí Não tinha destaque Em nada, sabe? O senhor chegou a gravar com ele No Rio Negro Não foi? Com o Sato? É Não, não, não Eu nem conheço o Sato Ah, tá Eu conheci não Eu gravei o Rio Negro Com o Jim Murata Jim Murata Jim Murata Inclusive Desde novembro Ele não sabe Mas na mesma semana Que eu vou estar lá Ele também vai estar Na mesma estrutura Que eu vou estar Aí ele não sabe A dona da estrutura Marcar um jantar Essa parte aqui É simples de fazer Só que com o tempo Você vai usando Até passadores mais finos E tal É normal, pessoal No começo Vai para o nó mais fácil Depois com o tempo Você vai procurando Nóis que sejam mais Mais seguros E depois que você faz Uma, duas, dez vezes Você pega uma prática Que você não vai mais errar Então é tranquilo Desculpa A pessoa pescar Está precisando De um segundo boom Lógico que o segundo boom É bem menor Mas em equipamento Hoje a gente tem Equipamento muito bom Com preço muito bom E muitas pessoas Não sabem usar Está super dimensionado Está circulado As pessoas com tudo Que tem Não tem a técnica Para arremessar Está sempre limitado Então se os pescadores Em geral Se interessar um pouco mais Entendeu Pegar algumas informações De redes sociais Ou até televisão Que tenha Um ensinamento Correto Eu acredito que A peça explotiva Vai evoluir bem mais Entendeu E depois o pessoal Vai começar a pegar Muito mais peixe Entendeu E aí pegando muito mais peixe A pessoa vai começar A devolver o peixe Porque ele falou Pô, estou pegando Dois peixes Por que eu vou matar Dois peixes Então na minha opinião Está faltando Esse segundo boom Perfeito Perfeito Galera Acho que é isso Não é Hugo? Cara Não sei Se vocês É muito 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 bacana Isso Realmente nós falamos Que Nós iríamos ver Um pedaço Da pesca esportiva Do Brasil E com certeza Tem muito mais Do que só um pedaço É uma história É É um legado Passado De pai para filho E é isso galera Ser pescador esportivo Não é Eu acho que A frase é Antes de ser Um bom pescador Antes de ser Um bom profissional Seja uma boa pessoa Tenha caráter Passe seu valor Para os seus filhos Para os seus amigos Que eu acho Que tudo vai dar certo Eu acho que o maior exemplo Que o Nelson Passa para a gente É esse A credibilidade que ele tem Quando ele bota a mão Em um produto Quando ele bota a mão Em uma marca Se ele fala que é boa Grande parte dos pescadores esportivos Eles acompanham essa ideia Eles compram essa ideia E isso não é de um dia para o outro Que a gente consegue Show Agora o Hugo falou Valeu Não vou falar mais nada Eu vou dizer Não galera É realmente É uma satisfação enorme Eu acredito que vocês Que estão assistindo É praticamente um Um mini programa Aqui um documentário Sobre a vida do Nelson Sobre como ele chegou Aonde ele está E mostra também Que nada é Da noite para o dia Nada é fácil Então A gente tem que batalhar muito Graças a Deus Eu e o Hugo aqui Estamos como o Luke Representando Todos vocês que estão aí E hoje a gente também Faz parte De uma Da parte da história De uma empresa Da pessoa Nelson Então também a gente Tem que ter muito respeito Em zelar Pelo nome que a gente Está representando Então é É bem importante E conhecer aqui Faz também A gente dar um outro passo A gente com certeza Vai deitar hoje Se conseguir dormir Tranquilo Eu acredito que não É difícil Mas cara É de chegar lá Sentar agora na cadeia Pensar como produzir as coisas Como produzir material Enxergar a pesca De uma forma até maior Do que a gente já enxergava Então é Realmente É extremamente gratificante A gente estar aqui E por vocês também Então cada um de vocês Está um pouco aqui dentro E é surpreendente E muito bacana Então eu só tenho a agradecer Ao senhor Mestre Nelson Nakamura Ao Renan também Ao Jefferson Está me proporcionando também Uma parte É Uma parte da nossa Nossa vida profissional De dois anos para cá Está a cargo do Jefferson Que está nos apoiando Está dando maior força Para a gente Fazendo parte do time E bem-vindo Felipe É o time Obrigado Luke Bem-vindo Agradeço demais O Google Valeu Muito obrigado Muito importante Para nós Então obrigado Obrigado novamente A família Nakamura Obrigado a nós E se Deus quiser A gente vai produzir Muito e muito conteúdo Junto Sei lá até quando Até A gente desenvolver Uma nova peça Vem cá Vitinho Valeu Obrigado Obrigado a família Nakamura Foi uma semana De aprendizado Valeu Valeu galera Show Obrigado 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 Obrigado